Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita, pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando eu reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Que me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita, pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando eu reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Vem Senhor Vem Senhor e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito E me leva além Me ajude a usar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Sou dependente, tão dependente Vem Senhor ao meu favor Me ajude a usar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Me traço o amor Me tira do céu Vem me ajudar Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Vem Senhor E me leva além Deus me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito Deus me leva além Deus me leva além E me leva além Estou sentindo minhas forças indo embora Vem Senhor Vem Senhor E me leva além Mas tua presença me renova Mas tua presença me renova nessa hora Vem Senhor Vem Senhor E me leva além O meu sonho O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito O meu sonho de chegar está tão longe 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 Eu somente Você só muitas